Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos começando um novo estudo, agora o capítulo 9, que vai tratar da evolução do cérebro. Como é que ele foi criado, como é que ele surge e quais foram os seus avanços ao longo desse percurso que a Mônada está fazendo, ou fez, desde áreas primevas que André Luiz está se reportando, ou seja, desde os vegetais, minerais, até chegar ao homem. Nós, então, vamos pedir a Jesus que continue nos abençoando, nos protegendo, nos dando forças e equilíbrios para estudar esses temas, sempre convidando a todos a participar conosco das pesquisas, colocando coisas novas, nos corrigindo em nossos erros, porque, afinal, nós estamos ainda apenas iniciando esse estudo. Então, vamos pedir ao mestre que nos abençoe, a equipe do André Luiz, que nos fortaleça e nos dê caminhos para que possamos seguir-nos com segurança. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo, trazendo os nossos slides para a nossa apresentação de hoje. Então, vamos começar aqui com essa parte primeira dos slides que nós sempre colocamos, dando uma abertura ao trabalho. Então, aqui está a evolução em dois mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira. A primeira parte, o capítulo 9, que é evolução e cérebro. E o estudo é o 1028. Chegada ao homem. Ou seja, quando nós adquirimos essa identificação direta com o cérebro, vão começar, então, a funcionar o pensamento contínuo e as frequências necessárias ao surgimento definitivo do homem. Certo? Então, vamos lá. O que nós vamos ver neste estudo? Nós vamos ver a formação do mundo cerebral, vamos ver a girencefalia e lisencefalia, que a gente vai estudar o que seja, o fator de fixação, os reflexos, os tipos de reflexos, a formação dos sentidos, a visão, a audição e o microscópio, o microcosmo prodigioso. Então, são sete tópicos que nós vamos trabalhar neste estudo e para que a gente possa ter uma ideia do que seja realmente essa formação do cérebro, cérebro e evolução. Então, vamos lá. Formação do mundo cerebral. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. Olha, André Luiz já dá aqui para nós duas informações valiosas. A primeira é que os mentores nos ajudam o tempo todo, nos ajudaram o tempo todo a construir o nosso corpo físico para as nossas expressões enquanto espíritos humanos. Viemos de muito tempo, de reinos menores, até chegarmos no homem. Agora, chegou-se ao ponto muito importante nessa construção humana, que é o cérebro, certo? Ele vai dizer que os arquitetos divinos, que foram quem nos ajudou nessa construção do nosso cérebro. E ele vai dizer que é o maravilhoso ninho da mente, que vai exatamente resolver essa questão da neurociência atual, que diz que é o cérebro que produz tudo, que tudo é subproduto do cérebro, como consciência, sentidos, instituições, tudo é subproduto do cérebro. André Luiz, então, vai dizer diferente. Ele vai dizer, olha, o cérebro é o ninho da mente, o que vale a mente. A mente, o corpo mental, é que vai estabelecer contato com o mundo físico, com o mundo em si, através das possibilidades do cérebro. Por isso, o cérebro é essa maravilha. São bilhões de neurônios para atender às nossas necessidades. E ainda são muito poucos os neurônios utilizados. Para vocês terem uma ideia, só para a guisa de uma informação, a criança, quando nasce, ela nasce com X neurônios. Aos dois anos de idade, aqueles neurônios que não foram aproveitados, são eliminados automaticamente pelo cérebro. O que seria isso? Às vezes a criança nasce com uma propensão à música divina, música clássica, por exemplo. Mas chega na casa, o negócio é funk, aquela coisa pesada, que não vão dar vida aos neurônios prontos, próprios, para esse outro tipo de música. Às vezes a criança nasce para uma linguagem determinada, mais talhada, mais cuidadosa. Mas em casa é xingamento, gritaria, aquela confusão toda. Então o cérebro vê que não serão necessários aqueles neurônios de uma linguagem melhor. Então poda. E assim sucessivamente. Aos dois anos de idade, tem uma poda desses neurônios. Depois ela vai ter uma segunda poda aos 13 anos, mais ou menos 12, 13 anos. Neste momento, o que a criança não usou, o pré-adolescente não usou, que seriam interessantes, ou não, depende também, que às vezes está podando neurônios, que seriam para realizações infelizes. Mas ali tem a segunda poda. Isso acontece no cérebro. Esta é uma informação muito recente, que o doutor Sérgio Felipe de Oliveira passou, e nós estamos aqui replicando essa mensagem. Porque se você tem uma criança em casa, ou pré-adolescente, cuide disso, trate o bem, faça que a sua casa seja um outro ninho para o ninho da mente. Seja um ninho de amor, de entendimentos, seja um ninho de construções sadias, saudáveis, onde a sua criança sinta-se muito bem confortável, e onde ela preserve os neurônios que vão dar a ela condições de se externar de maneira nobre, digna, responsável. Essa informação é muito importante para todos nós. Então, o cérebro é um maravilhoso ninho da mente. Vamos pensar assim sempre, porque essa é a informação que a Andréa nos traz. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação, que é a penetração do ectoderma, que é a parte mais exterior com a pele dos vertebrados. Olha só. Nos invertebrados, existe uma massa de células, como ele diz aqui, é uma massa de células nervosas, ou seja, um ensaio para a futura formação do cérebro. São células nervosas. E aí ela vai preceder a formação do mundo cerebral. Então, no invertebrado não tem cérebro, ele tem uma massa ali e isso vai dar, um dia, um momento, ela vai dar a formação do mundo cerebral. É, pela penetração do ectoderma. O que é o ectoderma? É a parte mais exterior como a pele nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior ou prosencevolo. Nós temos aqui, olha só, a vesícula é uma pequena bolsa preenchida por líquido. Então, ele vai dizer, a vesícula primitiva é a que nós temos a formação deste cérebro, olha. A vesícula média ou mesencevolo e a vesícula posterior ou robencefalo. Aí está, minha gente, o prosencefalo, o mesencefalo, o robencefalo e a medula que vai sair disso aqui. Então, o que o André está dizendo? Que no princípio eram essas bolsas. Que essas bolsas começaram a dar forma para o cérebro. Lembra lá nos invertebrados? Os invertebrados eram uma massa de células nervosas. Aqui já criam bolsas. Prosencevolo, mesencefalo e essa coisa aqui que vai dar o cérebro do futuro. Então, está pegando bem lá do início da formação dele. Bom, aqui já é um cérebro que já foi formado, mais ou menos formado. mas ele tem lá o telencefalo, tem o diencefalo e o mesencefalo, que são essas partes aqui realizadas aqui agora com circunvoluções. Tem o bulbo, tem o cerebelo, que é essa parte que guarda as nossas reações automáticas. Então, aqui, para se chegar aqui, começou de uma massa nervosa nos invertebrados, depois foi crescendo, montando essas vesículas, essas bolsas, que com certeza também massas com células nervosas aqui, mas se organizando para criar os hemisférios e para criar as partes do cérebro. Bom, esse é o início que o André coloca para nós. Tentando ficar mais claro como que isso aconteceu. Então, dando continuidade, ele vai dizer o seguinte, nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. E nos anfíbios, denota um desenvolvimento encorajador. E nos répteis, avança em progresso mais vasto. Ou seja, peixe petitinho assim, depois nos anfíbios já melhora, mas nos répteis, as coisas já são bem melhores. lá no lagarto, lá no crocodilo, no jacaré, na cobra. Então, aí já se, o cérebro já está um pouco mais proeminente. E lá nos anfíbios, um pouco menor. Bom, ele fala que já está configurando, já com alguma perfeição, aprimorando-se com mais segurança, em semelhante fase, na forma espiritual, o centro coronário, o psicossomo futuro, a refletir isso na grande opinião. Aí, minha gente, isso é importante, muito importante. Porque aqui, ele já fala do centro cerebral. Sabe? Ele já começa a falar do coronário. Olha, lembra quando a gente estuda coronário? Aqui já começa a falar do coronário. Eu queria muito que os espíritas assistissem isso. Todos eles. Porque eles ficam falando que a gente não tem que estudar essas coisas. Não sei onde que eles tiram isso. Claro que tem. O André Luiz está dizendo aqui, olha, começa já, lá, bem antigo, a formação do centro coronário, do psicossomo futuro. Ou seja, que vai se expandir, que vai ser pleno lá na frente. Refletir isso na glândula pineal. Tem peixes. Que já vem a glândula pineal nela. Quando ele está, esses peixes transparentes, você já vê a glândula pineal nela. Já razoavelmente plasmada, é claro, minha gente, que é o início, que é uma preparação. Em alguns, já está plasmada em alguns lacertídeos, que são répteis escamados, qual o riconcéfalo da Nova Zelândia. Riconcéfalo é um bicho lá da Nova Zelândia. É um deles lá. Em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Um crescimento. Aqui a gente colocou um pouco essa evolução do cérebro, está vendo? Mas vai passando pelas diversas fases, vai até chegar no homem. É um estudo sensacional. Há muitos anos atrás, nós estudamos um livro chamado Desvendando o Cérebro, de um brasileiro, parece que de Campinas. Foi muito bom. Ele deu uma ideia muito interessante. Mas é claro, para a gente chegar, assim, num nível de conhecimento pleno disso, nós temos que dedicar mais vida estudando ou mais. Nós só estamos mostrando como o André também fez. Foi exatamente isso. É pegar o que isso teve no princípio. Na massa nervosa, depois foi tendo aquelas vesículas, aquelas sacos, foram criando as partes que seriam depois do cérebro. E ali no peixe já começa a glândula pineal, já começam as primeiras expressões do centro coronário, que vai refletir as energias cósmicas e já vai distribuir essas energias. Ou seja, está tudo dentro do contexto de crescimento a partir do convívio do ser com a espiritualidade, com o cosmos e com os centros de forças da natureza, da terra e da natureza. Então, é isso que nós podemos entender por hora do cérebro. Aqui está, também, na glândula pineal, aqui no homem, ela já está bem desenvolvida. Pelo menos, a gente entende que esteja. Provavelmente, essa glândula aí, ela vai sofrer alterações mais pra frente. E, continuando, nós vamos ter que chega uma hora que esse aparelho, que é o cérebro, ele tem uma quantidade imensa de frequências. Muitas frequências. Por hora, a gente, pelo menos, fica difícil de saber. Eu li recentemente, nós estamos falando em 2020, onde nós estamos, recentemente eu li um livro chamado Incógnito, do Angel, que é um neurocientista lá da Inglaterra, e ele coloca essas coisas também. Nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo, nós estamos buscando informações, mas ele é muito sensato. Eu gostei muito do livro dele, porque é um livro mais sensato. Ele botou uma linguagem boa e sendo de maneiras assim, de não querer fazer aqueles arroubos de informações do achismo. Foi fundamentando o estudo, mostrando vários ângulos pelos quais ele mostrou a representação do espírito via cérebro. Muito bom o livro dele. Bom, zoologos respeitados consideram a glândula pineal como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. O André escreveu esse livro em 1958. Agora já se tem uma outra informação disso. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos. Depois, a gente pode ver o funcionamento e a funcionalidade da glândula pineal em que ela tem várias coisas. Por exemplo, ela tem, ela controla a vigília e sono. Ela controla a sexualidade, a reprodução, ela trabalha com ciclos dos icebergs, que são dos astros. Ela tem várias funções e também ela é um olho, porque quando você pega uma imagem, se reflete em você uma imagem ou a luz, a luz, então, vai uma parte para consolidar a imagem lá pelo nano pariental, que é o lado do cérebro, não sei se é o cipital, acho que é o cipital, que vai receber essa imagem e vai, essa luz, vai transformar a imagem. E a outra parte dessa luz vai para a glândula pineal. Então, a glândula pineal é também, digamos aí, um olho, ele precisa dessa luz para poder fazer as suas funções. Então, a glândula pineal, ela ganha uma conotação muito mais ampliada do que se sabia até então. Eles achavam que a glândula pineal era só para frear a sexualidade nas crianças. Aí, depois que ficou adolescente, aí não precisa mais frear. Ao contrário, tem que liberar para que ele tenha uma vida sexualmente tranquila. Só que, agora descobriram, agora já se faz estudos profundos pelo doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é um dos que mais estudam a glândula pineal. Então, eu aconselho você, se tiver interesse, busque os vídeos do doutor Sérgio Felipe de Oliveira a respeito de glândulas pineal. É da glândula pineal que você vai se enriquecer muito. Bom, nos mecanismos da reflexão e do pensamento que a glândula vai atuar, na meditação, do discernimento, prenunciando as operações mediúnicas, consciente ou inconsciente, pelas quais os espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibrações para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus. Observe que o texto do André, ele trabalha a ciência daqui e a projeção para a espiritualidade. ou seja, em outras palavras, ele antecipa a medicina do futuro que vai ser pautada assim. Então, os nossos jovens, quando estiverem fazendo cursos de medicina, eles vão estudar anatomia, vão estudar fisiologia, vão estudar a operação do sistema médico como um todo, mas eles vão estudar isso aí, principalmente isso aí. muitos desses jovens hoje que estão fazendo medicina, eles naturalmente ou certamente serão esses grandes mestres lá do futuro. Por isso que nós, espíritas, temos que manter as nossas casas sempre prontas a acolhermos. Temos que dar o nosso exemplo pelo comportamento para que eles sintam vontade de estar conosco pelo ambiente saudável, propício, regularmente equilibrado. É assim que nós vamos atrair os jovens. Os jovens estão um pouquinho fora do centro espírita. É preciso atrair, principalmente esses universitários que estão escutando tanta coisa diferente nas universidades. Muito bem. quando não sejam as associações psíquicas de espécie inferior de natureza vulgar com que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Ou seja, a Glenda Peniel também vai pegar essas manifestações infelizes, como ele diz aqui, grosseiras da sombra. Por isso que nós não temos que entrar nesse campo. Nós temos que nos cuidar, sabe, minha gente? a melhor maneira de evoluirmos, o melhor exercício de mediunidade ou educação mediúnica é o evangelho de Jesus. Esse é o melhor. E a melhor prática é o comportamento equilibrado. Porque com o comportamento equilibrado, onde eu estiver, eu estarei sendo um médium para que as potências divinas me utilizem. eu posso ser médium lá no shopping, eu posso ser médium no transporte público, eu posso ser médium como uma pessoa andando pelas ruas, posso ser médium na minha casa, no meu trabalho e atuando poderosamente para o bem, sem a manifestação ritualística, apenas com a palavra, apenas com a presença, com o olhar sincero, com o sorriso sincero. Isso é fundamental. Se não fizermos assim, não teremos essa possibilidade de servir nesse campo. Muitas vezes, quando chega um médico, a família tranquiliza, não é? Porque o médico traz essa informação de que ele é o salvador. Então, o médico do futuro imagina, quando ele chegar, o que vai acontecer? André Luiz conta que ele estava no Rio de Janeiro, passando lá, vendo as coisas do mundo espiritual, e aí ele estava assim, passou uma ambulância aqui do plano físico. E ele desencarnado, claro. Então, ele olhou para a ambulância e ele viu que estava um motorista, estava um médico e estava uma entidade de luz abraçada ao médico. Ele pergunta para o mentor o que é, porque não sabia o que é. Ele falou assim, todo médico da Terra tem sempre um espírito de luz orientando, estando com ele. Agora, minha gente, imagina se esses médicos todos e médicas souberem disso e fizerem da medicina um sacerdócio. Eles não vão passar fome, eles vão se vestir muito bem, eles vão ter uma vida social muito agradável, não precisa de mais que isso. Precisa do sacerdócio da medicina. É isso que precisa. É isso que é importante. Bom, vamos continuar, né? Agora é, girencefalia e licencefalia. O que que significa isso? Então, girencefalia é dobragem e enrugamento dos hemisférios. eles não são rugadinhos assim, sabe? Aqueles circunvoluções. Processo histológico que conduz à estratificação da camada cinzenta cortical. Ou seja, quando faz aquelas camadas, a camada cinzenta. A gente fala na massa cinzenta do cérebro. Certo? Então, isso aí se chama girencefalia. É dobrar, é enrugar. Porque antes, naquelas bolsas de vesículas ali, não tinha esse enrugamento. Lembram? E nem lá nos intertebrados. Porque lá era uma massa só. Aqui não, aqui já começa a dobrar. Já começa a fazer a dobragem que vão dar as circunvoluções que vão formar os dois hemisférios cerebrais. Certo? E o que seria a lisencefalia, né? São malformações do cérebro, anomalias oculares e distrofia muscular congênica. É quando essa coisa não funciona. Não deu certo. Por que que não deu certo? Porque o espírito reencarnante tem dificuldades, teve problemas no cérebro. Vocês lembram da história da grande cabeça? Que era um advogado, que ele trabalhava, ele era um gênio, né? Mas ele só defendia aqueles que eram contraventores. E ele ganhava tudo porque a eloquência dele era um negócio fabuloso, sabe? Então, ele era chamado de grande cabeça. E a mãe dele ficava assim, meu filho, cuidado, defenda também os pobres. Não, mas entender só os ricos e tal. E foi se complicando. Aí, quando ele reencarna, ele reencarna com hidrocefalia. Com esse troço aí, licencefalia. Com malformação no cérebro. Porque estruturou na mente dele que era uma grande cabeça. Na hora de montar o cérebro dele, aconteceu isso. Então, foi o que? Ele conquistou essa hidrocefalia com a sua colocação, com a sua postura errada, enquanto era uma pessoa natural, uma pessoa normal. Então, meu amigo, minha amiga, usa a tua cabeça de maneira equilibrada para que você não tenha essa coisa aí chamada licencefalia, essa malformação muitas vezes congênita. Tá bom? Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais, porque já teve a girecefalia, aquele negócio lá em Hugo, nas aves, com significativas porções cerebelares ou dos lobos laterais. Aí, começa a fazer essa beleza de lobos, que são essas partes do cérebro, para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações, apresentando circumbulações, tá vendo? Nos girencéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Então, foi um processo, né? Foi um processo acontecendo aí. Em cada processo desse, em cada momento desse, a mola foi extremamente feliz. Isso que eu gosto sempre de perceber, que ela foi feliz. Você imagina, quando ela estava lá em determinada espécie, que o cérebro só tinha uma voltinha assim. Então, ela era limitada àquela voltinha. Ela vai para outra espécie, ele faz isso. Você pensou a alegria dessa moda? Que ela já pode fazer mais. imagina que a pessoa tem um cérebro tranquilo, beleza, funcionando, perfeito. Quanta coisa ele pode fazer? É claro, vai depender da mente, né? O cérebro não vai fazer por ele. Vai depender da mente, que a mente tem que estar bem planificada, com bem, para que ela possa utilizar esse cérebro que está são e fazer coisas maravilhosas. Não são os gênios essas pessoas assim? Que tem uma mente genial e utilizam genialmente o seu cérebro? Você já viu falar de gênio que tinha problemas assim e foram gênios? Quer um exemplo? Stephen Hawking, lembra dele? Vivia lá todo enrugado, naquela cadeira dele, só comunicando pelo computador. e um gênio, minha gente, um gênio. Então, o cérebro não foi empecilho. Claro, teve, sim, dificuldades, mas ele conseguiu. Por quê? Porque a mente é que comanda. Quem está no comando é a mente. Então, tem pessoas que acham que é o cérebro. Pega esse exemplo. É a mente que comanda. Continuando. Quanto mais se verticaliza a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, que é o que vai guardar as expressões automáticas, enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Então, vai diminuindo o cerebelo, que foi aqui a primeira formação, e vai aumentando os hemisférios para melhorar. Porque vai ter a linguagem, vai ter a audição, vão ter esses sentidos que nós temos para nos relacionarmos. Então, vão acontecendo esses aumentos dos hemisférios, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, para poder aconchegar os avanços que a mônada vai fazendo ao longo desse percurso. Aí está o cerebelo, que fica lá embaixo, ele é a base do cérebro. Eu fico pensando, não sei se você pensa isso, será que isso vai acabar um dia? Será que quando os espíritos ficam mais evoluídos você precisa de cerebelo ou não? Boa pergunta, né? Massa, o cerebelo é uma massa de matéria nervosa que forma a parte posterior do cérebro do homem e de outros vertebrados. Aqui, ó. Ele é responsável pela coordenação muscular e pela manutenção do equilíbrio. É aqui que está, a massa muscular e a coordenação do equilíbrio é a responsabilidade do cerebelo, ou seja, biotomática. o músculo é bem automático, ele funciona o tempo todo, só quando a gente precisa fazer um exercício mais coordenado que a gente vai pensar, mas geralmente os músculos fazem as suas funções e são muitas funções de musculares sem a necessidade da presença consciente do espírito. Ele já faz por uma resposta automática, assim também como o equilíbrio. se mexer aqui a pessoa perde o equilíbrio. Geralmente muito ligado a essas tonturas, sejam elas por questões de enfermidades ou por questões provocadas pelos etíricos. aqui está o passarinho, a formação dele lá do cérebro, mesmo que pequenininha. Começa aqui essa formação, mas já tem alguma coisinha. Talvez seja porque ele canta, ele pia, faz aquela festa toda, aí é por aqui. Já tem os outros órgãos também formando aquela bonitinha, a medula, já tem medula, ele tem pulmão, está vendo? Ele tem o que mais? Biquinho que vai virar a boca, ele tem a cavidade dos olhos, tem estômago, traqueia, coração, olha que fofinho. Ele tem fígado, pâncreas, está vendo, gente? Passarinho já tem isso tudo. Passarinho. Está entendendo que a evolução se fez assim? Nós hoje, o que nós fizemos? Aprimoramos isso aqui. E, claro, adequamos outras coisas. Lindo isso, não é, minha gente? Dá vontade de pegar o passarinho e falar, ô criatura, você vai chegar ao homem, porque você já tem muita coisa aí para chegar ao homem e vai chegar rapidinho. Ainda gira encefalia e lisencefalia. É preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência. Não tem. E nem esta é a rigor proporcional ao número de circunculações cerebrais. Então, a inteligência não tem nada a ver com isso. Você pode ter lá um monte de circunculações, mas não ser uma pessoa inteligente, a ignorância ou desconhecimento das coisas está também presente no homem com circunculações normais do cérebro. Por quê? Porque depende da mente, depende do avanço do espírito, do conhecimento do espírito. O cérebro só vai permitir ao espírito externar aquilo que ele é. Tanto que mamíferos, quais o coelho, o canguru, o onitorrínco e até mesmo certos primatas possuem cérebro lisencefalo ou sem circunculações. E não são tão interessantes esses bichinhos aí. O canguru não tem aquela coisa de levar o filhote na bolsa. O coelho não é aquela coisa que virou um símbolo. O símbolo extraordinário da Páscoa. Eles não têm circunculações do cérebro. A coisa é mais complexa, né, é muito mais complexa. Aí você pergunta assim, mas como é que a gente vai saber disso? Bom, vamos começar, aqui é o início. Vamos começar. Aí se você encontrar um mentor desse aí que trabalha com isso, você pergunta por que o coelho, o canguru e o ornitorrínco, que são já grandes expressões do mundo animal, por que que eles não têm cérebro por circunculações? Olha que pergunta linda que você vai fazer para o mentor. Ele vai te chamar, porque quando você faz uma pergunta inteligente, quem vai te responder te chama para conversar. Então, vem cá, senta aqui, vamos conversar então. Não vai te responder assim, sabe? Não, ele vai te conversar. Então, veja que a gente tem que conversar e esse é o nosso princípio. Vamos começar a entender isso, a ter curiosidade para isso. Pode ser que os anatomistas, né, da atualidade já tenham alguma resposta, mas será que tem? Porque eles não trabalham lá do espiritual, eles trabalham à evolução da mônada. Provavelmente, eles não terão essas respostas, sabe? É importante, sabe, gente, sempre linkarmos, sempre, essa evolução do corpo físico com a evolução do espírito, sabe? Por quê? Aqui vai evoluir só porque aqui está presente. o espírito não progride para lá e o corpo para cá. Esse progride vem junto e o corpo vai dando as respostas para as respostas que o espírito pede, porque o espírito evoluiu. Ou seja, a centeira expandiu. Lembra da centeira expandindo? Ela vai expandindo e soltando as suas virtudes ou as suas forças. À medida que ela vai expandindo, ela vai pedindo novos caminhos e esses caminhos vão sendo abertos pelas construções do campo físico onde essa mônada precisa de atuar. Essa é a evolução. Essa é a evolução física. E essa bendita evolução tem dois detalhes. Além da presença do espírito, ela tem a presença dos mentores que ajudam essas mônadas, que promovem essa possibilidade às mônadas e isso é feito tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Há coisas que o ambiente do mundo físico proporciona condições. Há coisas que é só o ambiente do mundo espiritual. Você se lembra quando nós falamos do espectro solar? Que aqui na Terra não tem, a gente não vê, o infravermelho nem o ultravioleta. Então essas faixas do espectro a gente não enxerga. Por quê? Não enxerga porque a atmosfera não deixa. Ela filtra isso. Por quê? Essas duas frequências de luz elas provavelmente criariam um novo ambiente aqui na Terra que não seria propício à evolução dessas espécies. Então tem coisas que não podem ser na Terra. Pode ser que lá no mundo espiritual eles tenham essa projeção do infravermelho e do ultravioleta que já vai ajudando. Então é um pouco lá, um pouco aqui. Um pouco lá e um pouco aqui. por isso que é difícil para os anatomistas, fisiologistas, o pessoal que estuda essa área, os paleontologistas também, eles entenderem como é que foi esse dimensionamento evolutivo das espécies. Porque é feito no mundo espiritual. Ficou certo, né? Isso vocês já sabem, mas é sempre bom a gente ir repetindo, tá? Bom, então vamos continuar aqui no nosso pesquisa, né? A gerencefalia e a licecefalia gerencefalia e circungulações. Licecefalia são os problemas que acontecem. Obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores no extenso domínio dos vertebrados preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. Aí, lembra a anatomia comparada que a gente já falou também? Quando você compara o crescimento, você compara um animal com outro, como é que foi o crescimento que fez? Então, a anatomia comparada, ela está buscando esse caminho. A gente não sabe, pelo menos eu não sei em que ponto que está a anatomia comparada hoje. Mas ela está buscando esse caminho. Então, quando você entrar numa livraria e você vê lá aquela parte médica, aquele monte de livros lá, você olha assim, você mostra, isso deve ser difícil. Mas, no fundo, o que está fazendo é isso, está estudando essas coisas. Eu tive muita curiosidade, nesse período que nós estamos fazendo esses estudos, de ler um pouquinho de anatomia comparada. Eu tive muita vontade. Por quê? Ela deve estar ligada muito à etologia, que é o estudo do comportamento dos animais. Então, os animais se comportam e mudam as suas possibilidades. Por isso que, às vezes, você compara, você comparando, você vendo o comportamento daquelas espécies, você pode tentar entender um pouquinho mais. Então, tem caminhos, minha gente. Tem caminhos. O que a gente não pode é ficar, por exemplo, vamos botar aqui cientistas, ficar com aquela vaidade, prendendo conhecimento. Não, isso aqui eu não posso dizer, isso é o pulo do gato, isso é só para mim. Ou então, aquela vaidade do que eu sei, que eu sou maior, sabe nada. Nós estamos só começando. Sejam socráticos, por favor. Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. Que interessante, a pessoa fazer uma pesquisa dessa, e aí chegar lá no centro espírita e fazer uma palestra, mas uma palestra linda, um dia desses, eu fui convidado para assistir uma palestra de uma pessoa que tinha terminado o mestrado em uma determinada área. Ele ia fazer uma palestra no centro espírita, porque ele era de família espírita e também se dizia espírita. Hoje eu fui assim, eu tenho aquela decepção, gente, com esse negócio. Aí eu fui correndo, porque eu sou uma pessoa que quer aprender. Cheguei lá, sentei, eu tinha uma palestra no dia, eu pedi para trocar, eu consegui um jeito lá de rir, assistir a palestra. Aí eu cheguei lá, primeira carteira, porque eu sou baixinho, não sei se vocês me conhecem, eu sou baixinho. Aí eu falei, eu tenho que sentar lá na frente para ninguém me perturbar a visão. Sentei, sou muito bem. Daí um bocadinho, chega a pessoa. senta lá na tribuna, todo interessante, capaz novo, nossa, deve ser muita coisa boa. Ele pegou uma pasta e abriu a pasta. E começou a ler. E foi lendo, 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 lendo. E eu acostumado no centro espírita, com a pessoa em pé, falando, fazendo slides, fazendo aquelas, toda aquela mímica natural do professor. e eles sentaram, assim, lendo, lendo. Chegou uma hora que eu falei assim, peraí, esse moço não vai dar uma aula? Ele vai ler? Para ler, eu leio, não precisa ter vindo aqui. Então, está tendo isso na academia, né? Depois que eu fiquei sabendo que eles não estão querendo mais fazer essa exposição, porque dizem que é para não mostrar, né? Que eles sabem. Parece que eu já ouvi isso aí. Pode ser que eu esteja errado, mas eu já ouvi isso. e eu falei, mas que negócio é esse? Sabe o que eu cheguei à conclusão? Isso é vaidade. Isso é vaidade. A pessoa não quer se expor, ela não quer mostrar, ela tem receio dos pares dela criticar. Isso não é muito sério nisso. Bendito centro espírita que os expositores andam para lá, para cá, conversam e tal. Isso aqui é legal, isso aqui é lindo. Então, vamos abrir os nossos centros espíritas para essas informações. Tem aí na sua cidade, um professor de anatomia comparado, ou então um estudioso diz, chama, vem dar uma aula para a gente. Nós fizemos isso no nosso grupo de teatro. Nós tínhamos uma sede bonita, linda, e lá nós convidávamos professores universitários, até veio gente do exterior. Nós tivemos duas palestras internacionais lá, um de Angola, um jornalista, e o outro da Nova Zelândia. da Austrália. Foram dar palestras, estavam aqui, eu convidei, convidar não tem problema dizer um não, mas convidamos, e eram mais ou menos 60 pessoas assistindo, a gente ficou embelecido. Teve também um doutor da USP, que mostrou para a gente como é que são as experiências com ratos, quando você injeta etílicos nele, é uma coisa linda. E depois o bate-papo, nossa, gente, é isso que nós precisamos fazer no centro espírita. ser menos formais, conversarmos, estudarmos mais. Fazer para o interior das nossas casas essa informação da ciência, da filosofia, sabe? É isso que precisamos, aí depois a gente analisa. Depois que acaba o evento, as pessoas, o nosso palestrante, a palestrante, ela se retira, ou naquele dia, ou no dia seguinte, a gente se reúne, vamos discutir o que nós aprendemos, vamos linkar com a doutrina espírita. É assim que faz o conhecimento avançar, né? A maneira de crianças terras internadas em jardins de infância para aprendizados rudimentares, os animais nobres desencarnados a se destacarem nos núcleos de evolução fisico-psíquica em que se agrupam por simbiose, acolhe a intervenção de estruturas celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Então, o que ele fala? Assim como você, agora não tem mais jardim de infância, mas assim como você coloca a criança lá no prézinho, lá no pré, coisa toda maternal, para começar a ter os primeiros conhecimentos daquela encarnação, então eles fazem isso com os animais também. Levam para os primeiros aprendizados lá no campo, nos campos, dos centros nervosos. Isso é muito interessante porque sempre ele coloca isso do trabalho no mundo espiritual. Daí vai esse grupo de pessoas, de lindos, ajudando na evolução do homem. É isso, mas nós estamos envolvidos por essa pleia de... A gente aqui não faz ligações com eles. As nossas ligações ainda são umas ligações um pouco menos frequenciais, ou de menos... De menos é terrível. Ou de menos capacidade frequencial. Então, é isso que a gente pode pensar. Quando nós estamos fazendo esse texto, esse slide, eu falo assim, eu vou colocar aqui um grupo de espíritos maravilhosos para que as pessoas despertem para isso. Nós temos muita mania de potencializar o mal. Não, gente, o mundo é gerido pelo bem. Não tenho dúvida disso. As expressões do mal, elas são assim, temporárias. A do bem, não. Ah, mas está demorando um tanto, tá? Porque é o tempo que Deus deu para os seus filhos mais rebeldes. E nesse período, muita gente melhorou, tá? Muita gente. Os que estão ainda hoje rebeldes, é porque não querem mesmo. Eles vão ter que fazer uma nova projeção aí das suas vidas. Fator de fixação. O que que é isso? Os neurônios nascem e se renovam. Todo mundo sabe que neurônio é a cérebra, é a célula do sistema nervoso, né? Tanto central como periférico. Então, o encéfalo. Então, eles nascem e se renovam milhões de vezes. no plano físico e no plano extrafísico. Na estruturação dos cérebros experimentais com os mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual. Sempre assim. Então, vão fazendo as experiências, mas sempre o espiritual no meio. A mônata está sempre presente. Quando em função nos tecidos físicos, até que se eixam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso. Ou seja, há um trabalho permanente, consistente, de muito tempo, milenar isso, aqui e lá no plano espiritual. Então, André Luiz praticamente nos chama para a realidade do plano espiritual. Lá eles têm coisas, gente, que nós não imaginamos. Tem pessoas que gostam de ficar falando assim, ah, isso não pode, isso não acontece no mundo espiritual. Não fala isso, não dá meu amigo, minha amiga, não fala, porque nós não sabemos nada de plano espiritual. o que André Luiz falou para nós é muito pouco. Ele mesmo diz isso, eu não posso dizer mais, não tem palavras no seu vocabulário para dizer. Bom, tem gente que gosta de falar, né? Que a criança não vem aqui na Terra, a criança só fica no mundo espiritual. Mas você sabe disso, você tem certeza? Ah, porque se assim, assim, no mundo espiritual não pode. Não pode ter casamento no mundo espiritual. Não tem gravidez no mundo espiritual. Eu não sei, eu nunca fui lá para ver se tem ou não tem. Talvez essas células do corpo físico estão no pé de espírito, então, os gametas também estão no pé de espírito. A gente sabe, né? Só quando chegar lá. Não podemos ficar dando muita opinião, vamos pegar só por aquilo que ele já passou para nós. Que tal o sistema nervoso também, gente? Olha, ele vai descer aqui nessa medula, né? que vai se distribuir pelo corpo. Os neurônios são as células do sistema nervoso que conduzem os impulsos elétricos. Eles possuem um corpo celular com núcleo, os dendritos, que recebem a informação do neurônio anterior, né? E o axônio, que leva a informação recebida até o próximo neurônio. Então, o axônio recebe e o dendrito transmite isso. Não, desculpa. O dendrito recebe, ao contrário. E o axônio, ele transmite. É como se fica um menino de recado. Então, cada um dando recado, recado, você forma uma rede. É a rede neurônio. Continuando aqui. Demonstrando formação especialíssima por quanto reproduz profundamente a textura das células psicosomáticas, o neurônio é toda uma usina microscópica constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos, apresentando o núcleo escassa cromatina que é o complexo de DNA e proteínas. A mesma coisa na outra célula. É um nucleolo. Nucleolo é estrutura corpuscular e densa presente no interior do núcleo composta de ADN, proteína e ARN, fibossômico. então está aqui o bichinho. Ele tem o núcleo, ele tem aqui o corpo celular, tem o dentrito, o dentrito recebe a informação e o axiono, cadê? O axiono transmite a informação. Ele recebe a informação, transmite a informação. Aqui o impulso nervoso vai passando pela internet dele, no corpo dele. Aqui está a célula dele, o núcleo celular. vai ser um neurônio. Acha-se o núcleo cercado de protoplasma em que há mitocôndrios, neurofibrilas, ramificações nervosas, aparelho de Golgi, organela da secreção, melanina, proteção solar abundante e um pigmento óptimo. Estreitamente relacionado com o corpo espiritual. Vai ser importante isso aqui. é de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. Bom, gente, ele colocou aqui as organelas. O aparelho de Golgi é uma organela, ramificações nervosas, organela de secreção, melanina, proteção, enfim, isso aqui são as organelas que tem lá no citoplasma do neurônio. Isso aí tem que ser estudado. nós só estamos colocando que ele já estudou a célula, que ela tem um núcleo, tem o citoplasma, tem as organelas. Ele está falando das organelas que tem no neurônio, que é uma célula muito especializada. Eu fico pensando que a célula do pé, eu não digo, mas a célula da canela deve ter um sonho danado para chegar no neurônio, não é? Isso é um pensamento meu, não é? Há ainda uma substância invisível na célula em atividade do neurônio a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância a expressar são chamados corpusclodinis que podem sofrer acromatóide, representa alimento psíquico, aulindo pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica através da respiração durante o repouso físico e para a restauração das células fatigadas e insubstituídas. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que conhece isso, por que que a gente boceja quando está começando a ficar com sono? Então ele diz que é um recado do cérebro que ele precisa repousar, que ele precisa de repouso do espírito por um tempo para ele se reorganizar. É aí, explicando aí agora, tá vendo? Então o cérebro precisa se reorganizar. Como que ele vai se reorganizar? Ele vai se organizar agora para uma respiração mais tranquila, para ele restaurar as células fatigadas, para ele apropriar de novo da sua condição de ser grande, de ser poderoso ninho da mente. Então é isso aí. Certo? É preciso desse repouso. E se o espírito é um espírito mais consciente, ele dá menos problema para o cérebro. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é uma coisa horrível, é desnecessária. Certo? Essa necessidade que às vezes a pessoa se impõe de querer ser o melhor, o mais interessante. Isso tem que ser com naturalidade. Você é melhor porque você é melhor. Não é preciso de mostrar isso. Porque você fica tenso. E essa tensão perturba o bom funcionamento. Tem pessoas que dá branco, não dá? Na hora de fazer uma prova, por exemplo, na hora de fazer uma apresentação, fica da branco nele. Por quê? Ele deu tanta tensão ao cérebro que as células estão tendo dificuldades de dar para ele aquilo que ele necessita naquela hora. Gente, isso é muito complexo. A gente tem que começar a tomar conta com isso. Essas coisas a gente pode evitar. Continuando aqui, olha. Corpúsculo de Nice são acumulações basófilas ou com cores que se encontram nos citoplasmas das células nervosas. Então, explicou aqui. Especiais são chamados corpúsculo de Nice. Então, a substância que está no corpúsculo de Nice. É. Os cromatóides, não, cromatólise. Ele coloca cromatólise. Que podem sofrer cromatólise. é a dissolução da cromatina, que é o complexo DNA e RNA e proteínas que se encontram dentro do núcleo celular das células que ocorrem durante o processo da divisão celular. Então, o que vai acontecer? Vamos ler ainda. Há ainda uma substância invisível nas células em atividade a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos. Quando a célula se encontra devidamente fixada, essa substância a expressar-se nos chamados corpúsculos de Nice, que são aquelas acumulações ali coloridas, que podem sofrer cromatólise, que é a dissolução da cromatina, que é o complexo de DNA. Representa o alimento psíquico, aurindo pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica através da respiração durante o repouso físico para a restauração das células fatigadas e substituídas. Então, tem uma coisa que chega lá no corpusco de Nice. Não é isso? O que seria isso? O pigmento ocre que a ciência humana observa sem maiores definições é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação. Como que a encerrar a mente em si mesma. quando essa se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, adensando-se, orrar e fazendo-se ele nos círculos humanos conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que se ele perdura a existência carnal. Ou seja, aquela substância que ele está dizendo lá atrás, que vai no corpusco de Nice, que ele chama de fator de fixação. Que é o quê? que é uma ajuda para que a mente possa estabelecer mais contatos com o cérebro e se exprimir melhor nos seus avanços. Ou seja, esse fator de fixação, aquela pigmento ocre, ele é exatamente essa possibilidade espiritual que se tem para que a pessoa progrida com mais tranquilidade. Então, fator de fixação é algo mais vivenciado e mais com mais apropriações do espírito. Então, está lá no cérebro isso. Está lá no neurônio. Será que a ciência se entende? Não sei. Está aqui, gente. Está aqui o neurônio, né? Ele faz a rede neural, está vendo? Então, imagina o seguinte, você vê um carro novo, por exemplo. Aí, você olha para o carro e vai vendo o carro e vai criando a imagem do carro. Então, os neurônios se organizam para criar aquela imagem que você está vendo lá. Essa imagem vai para o inconsciente e fica gravado como imagem. Aí, você pergunta assim, você viu o carro novo que saiu da fábrica tal? Viu? Por quê? Porque você gravou a imagem dele pelas atividades neuronais. Inclusive, nós temos sempre que está vendo coisas novas, porque a gente tem que dar trabalho para os neurônios, senão eles vão ficar cansados, enrugados, aí pronto. Pode vir um AVC, um Alzheimer, não tem que dar trabalho, você tem que estar sempre iluminando aqui o cérebro, na atividade. Imagina uma pessoa mais sensível, como é que ela fica desestruturada, querendo fazer, não consegue, porque não tem o que fazer. Então, aqui é a mesma coisa. Reflexos, tipo, processo, negócio de falta de fixação, que é aquele pigmento que vem lá na organela, na sinistoplasma do neurônio, e ali ele fixa, né, essa possibilidade da mente se expressar mais no cérebro. É isso. Reflexos, tipo, estabelecidos nos centros nervosos, em que se entrosam as forças fisio-psicosomáticas, os reflexos, são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo de flexão, que consta da flexão de um membro atacado na superfície por estímulos de variadas origens, o reflexo físico que interessa a defesa própria na remoção do estímulo pernicioso, o reflexo miotático a evidenciar-se na contração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras. Os reflexos posturais diversos e os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares, com os arcos, que eles são característicos, tanto na parte aferente como na eferente, preparando-se o veículo fisio-psicosomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ao longo do tempo esses reflexos começaram a aparecer. Quando o bicho pegava uma coisa, tocava na epiderme dele, ele reagia, quando ele tinha que fazer um movimento, que ele flexionava a musculação. Então, ele foi ganhando essas mobilidades, fazendo esses reflexos para o futuro. Por exemplo, imagina, quando o sujeito levantou, virou bípede, ele teve que preparar esse reflexo todo, porque até então ele caminhava de quatro. Então, ele teve que levantar, teve que organizar-se para que a coluna ficasse ereta, dentro daquela possibilidade do bípede, e assim também nos animais. À medida que os animais iam crescendo, o corpo ia ficando mais pesado, eles tinham que ter mais mobilidade, com as patas, ou com aquelas antenas que tinham, quando ele tinha aquelas anteninhas lá mais atrás, que não chegavam a ser patas, eram antenas refletoras dos impulsos. Então, ele quer dizer o seguinte, isso tudo foi sendo criado gradativamente para chegar no nosso dia e a gente ter todas essas possibilidades de reflexos que nós precisamos nas nossas vidas. Reflexo de dobrar o joelho, reflexo de virar assim o rosto no pescoço, reflexo de várias maneiras, reflexo de você sentir calor, frio, sabe, de você se defender, por exemplo, de alguma coisa que te toca, você tira a mão rápido porque é o reflexo da defesa. Ele está dizendo isso aqui, isso tudo foi criado ao longo do tempo, junto com o sistema nervoso, a informação também. Aí está os reflexos, está vendo? Aqui, dobrar o joelho, dobrar a perna, está vendo? Olha lá, isso aí tudo foi adquirido ao longo dessa evolução. tem mais ali, a reflexão do joelho, aqui em vários, não é? Aferente conduz o impulso a um centro nervoso. Aferente, você conduz o impulso a um centro nervoso. E o referente tira e transporta de dentro para fora. Então, são as informações. Está dando para entender, gente? E quando hoje você anda, você faz, acontece, dança, isso tudo você criou ao longo dessa evolução. É isso que o André está dizendo. Isso tudo foi formatado lentamente. Então, você não caminha, você não dança, você não vira para cá, vira para lá, porque seu papai e sua mamãe te deu um gene para isso. é porque você criou isso. Papai e mamãe contribuiu para a organização do seu corpo, para algumas informações do seu corpo. Talvez a cor dos seus olhos, a cor do cabelo, mas essa questão mesmo, digamos assim, o fundamental do Espírito foi ele que conseguiu. Então, quando você estiver caminhando, andando, levando aquela coisa chata, de levar o garfo para a sua boca, para fazer a sua alimentação, isso tudo foi você que construiu. Eu tenho uma palestra que eu falo muito isso. Gente, você se construiu, tenha cuidado com a sua construção. É como se você criasse, fizesse um prédio lindo, maravilhoso, e vai tudo funcionando com vários apartamentos, com vários departamentos, você vai lá e põe fogo no prédio. Do nada. Então, muita gente faz isso. Você desestrutura tudo, aquilo que ele levou milênios para estruturar. Aí depois vai demorar mais algum tempo, eu não sei quanto, mas vai demorar muito tempo para reconstruir. Isso. Bom, reflexos típicos, através deles, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, olha, já está falando em cháquer de novo, agora já está falando do centro cerebral, que é o frontal, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção atendam a percepção e seleção, atenção e escolha se consolida. Então, foi tudo calmo. Agora, eu já tenho um centro, um centro aqui no coronário, que já recebe as energias, já distribui o centro frontal também, já vai, o coronário trabalha o corpo todo, o frontal já ajuda o encéfalo todo, o crânio, o corpo cérebro todo e aí vai, a evolução vai se fazendo. Aí você pensa assim, mas é simples assim? É, muito simples, só que é complexo. É simples na apresentação, né? E complexo na orientação. É que muita gente para por aí, quando ele vê assim, ah, mas isso é muito simples, não quer saber isso não. Mas ele não vai lá no complexo para entender o complexo. olha que lindo o coronário, gente, maravilha, né? O centro coronário, ele tem um monte de pônios, olha, e ele está relacionado a toda a estrutura do pé espírito, do plano do pretérico, com reflexo no corpo físico. Aqui é o frontal, tá? Bom, veja bem, aqui ele já está falando, está vendo eles? E aqui é a estrutura toda do cérebro com essas energias. a energia chega, ele distribui a energia. A gente já falou sobre isso no outro curso, né? Bom, formação dos sentidos. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e conservação dos arquitetos do espírito no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária vai se purificando para, então, preparar os sentidos. a gente já estudou um pouco sobre isso, né? Fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato por sentido cutâneo essencial. Aqui parece que o André já está falando num sentido mais amplo, mais contextualizado, né? O tato já está mais assim, né? Quando você toca, por exemplo, no espinho, você tira a mão porque vai te machucar. Você já tem esse reflexo assim, instantâneo, né? Esse espinho vai me machucar. E quando você toca num veludo, por exemplo, vai me dar um prazer muito grande de leveza, suavidade, né? Muito bem. Então, o tato por sentido cutâneo essencial a espraiar-se por toda a pele. Esta se converte em superfície receptora, né? Você vai tomar banho, a água está pegando em você, e você está sentindo aquelas gotículas, né? Aquelas moléculas te tocando te fazem um bem muito grande, né? Com variadas terminações nervosas que se salientam por extrema complexidade. Lembra que eu falei da complexidade? Não fica no superficial, não. Vai na complexidade desde as arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme. Dentro aqui tem muita coisa maravilhosa acontecendo, né? Utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro para que as sensações táteis, constantes possam defender os patrimônios da vida. Lembra que eu falei de espinho? Olha como... Ele fala assim, aqui está a superfície. Aí eu olho para você e falo assim, nossa, você tem uma pele linda, macia, rosa, aquelas coisas. Mas eu não vejo que está depois da tua pele. Eu não vejo que lá que está a complexidade. Se a sua pele é isso tudo é porque o complexo dela está perfeito, está funcionando perfeitamente. Não é? Vocês já viram como é que fica a pele de uma pessoa depois de ficar no sol muito tempo sem proteção? O que ela faz? Ela fica toda recetida. imagina o que acontece lá dentro. Tem pessoas, minha gente, que não protegem o corpo, definitivamente não protegem. Se expõe, às vezes, isso acontece muito com senhoras, mulheres, meninas. Pode estar fazendo um frio e aí a pessoa sai com aqueles vestidos todos, sabe, todos fogosos, bem abertos, com pouca roupa, com pouco pano e só vão para essas noites para dançar essas coisas e sai depois naquele ambiente quente lá que ela estava, sai para o ambiente freio de fora e a pessoa não tem a menor ideia do que isso pode causar na pele, pode causar nesses corpuscos que estão além da pele, né, e que pode mandar mensagens complicadas para o cérebro que reagem em outros órgãos. Minha gente. Você já viu mentor ou mentora andar decotado? Não, né? Eu nunca vi. Olha só a anatomia da epidemia. Aqui está a pele. Aqui está a pele. Olha o que acontece lá por dentro da pele. Ele falou aqui que os corpuscos, né, se alientam por extrema complexidade desde as arborizações simples até os corpuscos especializados que se localizam dentro da derme. Aqui, olha. Sua pele é linda aqui. Por quê? Porque aqui ela tem isso. Certo? Mas também, olha que lindo. Esse toque é muito bonito, né? Mas tem que saber qual é a intenção do toque. Porque ele pode ser lindo, mas a intenção perturba o toque. Cuidado com os toques, né? Cuidado. Como ação de sentidos, adestrada a atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica elabora por atividades reflexas várias substâncias que lhe excitam os centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos que culminam no olfato. e no gosto. Então, ele vai trabalhando esses estímulos, né? Ele vai recebendo esses estímulos e vão dando para esses estímulos uma orientação. Que aqui, no caso, ele coloca o olfato e o gosto. Então, tem gente que sente cheiros que fazem mal, outros que não fazem mal. Porque isso aí é uma relação de cada espírito para cada circunstância. Aqui ele vem no centro do cérebro, que está vendo? Do olfato e do gosto. O sinal do olfato. Aqui, a detecção do odor. Aqui, nessa parte do nariz. A detecção do gosto, que está aqui, parece que no finalzinho da língua, né? O sinal do paladar vem aqui. a junção do olfato e do paladar e chega tudo. Tudo organizadinho, bonitinho. Como? Através do quê? No epitério olfatório, tem isso aqui? Não. No epitério olfatório, as células vasais, as de sustentação, né? As olfativas sobre as glândulas de baume, ricas em vasos e nervos, que se encarregam de fornecer o múculo fluido necessário, a discriminação dos elementos odoríferos, operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias e no dorso da língua, na epiglote, na face posterior da faringe, como no véu do paladar, os corpuscos gustativos, guardando as células epiteriais de sustentação e as células gustativas associadas a pequenas glândulas salivares, faz o registro das substâncias destinadas à nutrição. Ou seja, um monte de coisa que acontece, um monte de reações ali, para você sentir gosto. Tem estudos bem interessantes que na ponta da língua você sente o sal, se não me engano, na lateral você sente o adstringente, tem o doce também, cada um desses sabores estão relacionados a uma parte da língua. A língua, a medicina chinesa fala que a língua é um poder. Infelizmente, também é um poder de destruir pela fala mal colocada. Então, veja que ele coloca aqui todo um esquema para isso tudo funcionar. No dorso da língua, na epiglote, na farinha, tudo funciona para que a gente sinta esse paladar. O cheiro atrai pessoas e estimula a memória. Claro, você namorou uma pessoa, essa pessoa usou um determinado perfume. Passado muito tempo, você sente aquele perfume e você se lembra daquela pessoa. Interessante, não é? O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens do objeto na retina, segundo o sistema de óptico ou lente de refração que muda o sentido da luz captada, aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias óticas, transportando as imagens captadas até a profundez do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. Nossa, isso é fantástico. Tem um livro chamado Anatomia Esotérica ou Anatomia Fechada, que nós fizemos um estudo sobre o olho, sobre a captação de imagens, mas é muito interessante. Como é que é muito perfeito? você capta a luz, a luz vai passar pela retina, depois ela entra no nervo óptico e vai lá para o fundo do cérebro para se interpretar daquela imagem. Gente, é fantástico isso. Muito bonito. Aí está, aqui está o objeto, aqui vem a córnea, o cristalino que está aqui dentro, aí vem pelo nervo óptico, passa na retina e vai lá para o fundo do cérebro onde que vai, então, a imagem vai ser decodificada. Por quem? Pelo cérebro? Não, pela mente mesmo. Porque é ela que tem inteligência. O cérebro não tem inteligência. A mente tem inteligência, então ela decodifica. E a audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno que é protegido pelo externo e pelo médico. Acho que eu tenho essa coisa aqui. Aqui, aqui o ouvido interno, externo, aqui tem o ouvido médio, o tímpano, aí vai passando por essa estrutura toda aqui que ele vai dizer o tubo de coclear, a cóclea, está vendo aqui? Qual é a cóclea? O tubo de cóclea, aqui, vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de corte e as fibras nervosas do acústico. Canais, circulares, estriba, martelo, bigorna, tímpano, cócx, anirro auditivo, janela oval e essa coisa toda aqui. O André Luiz vai explicando mais ainda. Fibras nervosas do acústico encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio, ou seja, está aqui pegando, atingem o ouvido médio que em estímulos nervosos a sair através do nervo auditivo e na direção da mente. Aí já é o estado da mente que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade, timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Então aqui nós temos a anatomia e a fisiologia e a mente organizando tudo isso. A gente pega isso por vibrações, sabe que tudo é vibração, o sonho é vibração, o cheiro é vibração, o paladar é vibração, o tato é vibração, tudo é por vibração, a visão, tudo é por vibração. que o cérebro decodifica aquilo em sinais e responde a esses sinais. É igualzinho no telefone, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui, eu tenho, aqui embaixo, ele tem uma coisa chamada cápsula transmissora e aqui ele tem a receptora. Então aqui eu falo, vai pelo fio, está aqui o fio, vai lá no distribuidor geral da companhia telefônica, vai para um lugar chamado central, o central faz a conexão com o aparelho que eu estou falando e aí a pessoa que está ouvindo manda para mim por o mesmo fio os impulsos que eu decodifico aqui na cápsula receptora. Então, sai frequência, entra frequência e eu decodifico aqui no meu cérebro. Tá? Então é isso que funciona o aparelho telefônico e assim também funcionam todas as outras recepções que nós temos pelos sentidos. Tudo é decodificado porque tudo vem em frequências. Tá bom? Continuando então aqui. Vamos ver agora. Visão e audição. Sobre orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formando os vários aparelhos e implementos. Também o cérebro integral se organiza em lobos e versos com vastas margens de recursos para o futuro. Quando a alma então nascente em atividade instintiva na construção do seu próprio veículo se erigirá em consciência desperta com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta o que o André está dizendo que isso tudo que nós estamos vivendo na verdade nós estamos preparando o nosso próximo passo que é o da consciência desperta que é o quarto nível de consciência. É sensacional. Ou seja, nessa estrutura toda que nós estamos vivendo nesse quanto de atividades nossas de relações de projeções de sentidos de recepção de transmissão nós só estamos nos preparando para o futuro ainda um futuro muito melhor e nós não somos felizes agora por termos esses sentidos? Ótimos somos. Então quando nós tivemos 12, 15 sentidos desenvolvidos você vai falar assim nossa, como é que eu podia ser feliz só com 5 sentidos? e nós somos felizes com 5 sentidos. Agora vocês entenderam quando eu sempre digo que esses animais esse pessoal esse reino inferior eles eram felizes em todas as etapas porque nós somos felizes na nossa etapa atual. Aí tá minha gente olha estudar isso aí é um sonho hemisfério direito hemisfério esquerdo e as suas representações por áreas maravilhoso tanto que eu coloquei pequenininho que nós não vamos estudar isso é só mostrando tá? Com o tempo a direção espiritual da vida consegue enfim organizar com mais eficiência o sistema nervoso autômato regulando e coordenando as funções das viscerais eita estrutura-se desse modo primorosamente a inervação visceral aferente e referente que vai de dentro pra fora de fora pra dentro através dos plexos ou seja do encontro de nervos com músculos viscerais em emaranhada de fibras nervosas e os centros coordenadores o sistema simpático parasimpático o simpático o simpático que é a ação parasimpático preparação e as fibras pré e pós ganglionários de legley que é um fisiologista britânico com os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas a comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas é tudo preparado para que o espírito se comunique com o cérebro lembra da dona Igorina que ela mandou as células dela trabalhar porque ela não podia ficar paralítica e as células não trabalharam e ela voltou a andar porque foi ordem do espírito tem muita gente com câncer que se cura por ordem eles conversam com a célula minha filha se organiza que eu preciso de viver ainda não resolvi minhas coisas aqui não isso é muito importante saber olha que coisa fantástica essas intercomunicações fazendo ao longo do corpo mostrando esses flexos é assim que o espírito comunica com o corpo através das vias nervosas do comando do cérebro através da mente através do cérebro ao contrário aí ele vai organizando e vai dando ordens para o corpo é isso agora a gente já não é mais um corpo a gente é espírito que tem um corpo que a gente criou evoluiu está em processo ainda de evolução desde a nossa existência lá atrás em todos os ângulos do cérebro esse microcosmo prodigioso de células e células especiais permanece sob o controle do espírito assimilando-lhe os desejos executando-lhe as ordens no automatismo que a evolução lhe confere tá isso aí automatismo e evolução eu aprendi aprendi não precisa mais de ficar repetindo o aprendizado já tá guardado então agora eu vou caminhar desde o grupo tectotobular por cobertura das fibras percanglanares saindo com os pares cranianos tecidas com neurônio no mesencefalo protuberância e bulbo incluindo os núcleos supra-ópticos para ventriculares e a parede anterior do infundíbulo até o grupo sacro com neurônios localizados na medula sacra nervos especiais funcionam-se como estações emissoras e receptoras manipulando a energia mental projetada ou recolhida pela mente em ação constante nos domínios da sensação e da ideia reconexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que eu os configuro no veículo somático através dos circuitos de circuitos reflexos eu vou explicar uma coisa para vocês então vamos lá aqui tem a amônada aqui tem aquela sabe aquela sementinha ela vai crescendo expandindo à medida que ela vai expandindo ela vai soltando o reino de Deus o reino de Deus vai se fazendo presente no reino de Deus essas coisas existem que são essas construções de flexos de sistema nervoso do cérebro das vias referentes e referentes isso tudo existe no reino de Deus tudo existe que se consubstancia na expansão da amônada na necessidade da amônada de se fazer representar então o que vai acontecendo ela vai expandindo e vai criando essas situações que já está lá no reino de Deus então ela só vai configurando isso no plano de ação da amônada de qual maneira na parte espiritual e na parte física ou seja na parte espiritual ela configura no pé espírito e na parte física no corpo físico mas ela que configura porque isso já está no reino de Deus ela só vai configurando aquilo é como se eu pegasse um quebra-cabeça e fosse montando um quebra-cabeça entenderam? então esses nomes todos que Andréia coloca aqui boba sacro essas coisas todas e são denominações que o homem daqui da terra deu a essas manifestações do reino de Deus então a gente tem que estudar isso tem que ver como é que ele deu o nome a isso como é que ele deu o nome a aquilo porque no fundo no fundo é a expansão do reino de Deus em nós é só isso é a nossa herança divina e o Andréia coloca que isso vai expandindo expandindo muito mais então nós estamos em plena expansão do reino de Deus em nós ficou claro gente é isso que nós estamos tentando entender aqui com o estudo do Andréia bom é continuando já estava terminando né aqui está a divisão simpática para simpática isso que eu estou dizendo para vocês isso tudo aconteceu por uma expansão da centeira que o homem deu o nome para isso aí sabe então ele deu o nome isso aqui vai chamar isso aqui vai chamar aquilo porque isso se assemelha a isso se assemelha a aquilo porque tem uma raiz grega aqui tem uma raiz latina ali ele foi dando nomes nomes e nomes que hoje para o leigo é difícil de capturar de uma vez só esses nomes mas no fundo na essência é isso que nós falamos no diancéfalo campo essencialmente sensitivo vegetativo parte das mais primitivas do sistema nervoso central o centro coronário por fulcro luminoso entrosa-se com o centro cerebral a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral então dessa junção de forças o centro coronário o fulcro luminoso o sistema sensitivo ali e vegetativo isso tudo o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o serve como assim eu sou diretor de uma empresa então o que eu preciso para dirigir essa empresa eu tenho que ter comunicações com os departamentos eu tenho que ter pessoas que vão e voltam que levam mensagens eu tenho que ter um computador para fazer as minhas análises as minhas é isso o espírito usa isso no cérebro como esses elementos que ele necessita para dar as ordens para o corpo então o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos como é que ele vai determinar isso sentindo e pensando os pensamentos vêm depois do sentimento com os quais no regime de responsabilidade de autoescolha ele vai plasmar no espaço no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus não é o que a gente falou vai saindo da mão vai expandindo e vai chegar uma hora que nós vamos chegar a Deus pela expansão que é trabalho nosso aí quando ele chegar a Deus está feita a parte da evolução agora minha gente vem a outra parte que uma vez eu perguntei para um mentor como é que é essa outra parte você aqui falou para mim eu estava sentado numa bergerla em casa na outra casa que eu morava aí eles falaram para mim meu filho continua sentadinho você está bem está bonitinho fica quieto ou seja não vai aonde você não tem capacidade para entender mas está lá nos aguardando viu está me aguardando está aguardando você é todo mundo então terminou o nosso estudo vamos recapitular então rapidamente porque ele foi nós tentamos ir explicando ele com mais dentro daquilo que a gente entende porque nós estamos tentando trazer para vocês essa parte do contexto do livro o texto a gente estuda se você quiser saber desses nomes que eles dão para essas regiões do cérebro do sistema nervoso aí você estuda porque é um dado que a ciência daqui encontrou como eu falei pegou aí raízes gregas latinas enfim foi dando nomes mas o contexto é que às vezes não tem não quer dizer todos tem pessoas que tem claro mas o contexto é esse é a evolução dessa mula divina através desses fundamentos muito bem a informação do mundo cerebral a gente viu como é que ele se formou naquela massa de células nervosas lá atrás né depois ele vai formando aquelas vesículas aquelas bolsas aquelas bolsões desencépalo gencépalo robocépalo e vai formando vai estruturando para o cérebro que vai nascer dali depois vem a gerencefalia que é aquela coisa da circunvolução né dessas dessas formações a gerencefalia que é a malformação precisa de arrumar o fator de fixação que é aquele pigmento ocre né que tem lá no 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 complex niso ali na citoplasma do neurônio que ele vai o André diz que é ali que tem essa comunicação de espírito com o cérebro os reflexos que a gente foi adquirindo ao longo da nossa nossa evolução as articulações enfim tudo que nós fazemos como reflexos A formação dos sentidos, a gente vê olfato, paladar, gosto, olhar. Gosto, paladar, olfato, tato, audição e visão. Então, ele foi mostrando um por um como é que essa coisa começou, como é que isso funcionou e como é que isso está estruturado para nos servir. Porque quando a gente chega daqui a pouco, isso tudo são raios do Espírito que já tem esse ponto determinado. À medida que eu vou soltando um raio, o lado da mônada, que ela solta um raio, esse raio tem que se consolidar, ele vira arquétipo, o arquétipo cria uma situação para enriquecer o raio. Quando o raio está enriquecido, não precisa mais da experiência, então ele já é enriquecido daquilo. Então, ele não precisa mais de aparelhos, fonadores, aparelhos de escuta. Não precisa mais disso, ele já é uma pessoa completa. A visão é audição, ele está falando dos sentidos, né? E o microscópio, o microcosmo prodigioso, de onde o espírito trabalha como um ser num gabinete, dirigindo a sua empresa. Bom, gente, esse é o nosso estudo 10. Claro, você está achando assim, nossa, foi difícil. É, porque a dificuldade está nos nomes, que a essência é fácil de entender. Nós tentamos passar a essência, os nomes é que a gente tem que estudar, né? Isso aí sim, porque foram nomes dados às pesquisas que foram feitas, às determinadas áreas do CEP, determinadas áreas do sistema nervoso, aí tem os nomes. Então, esses nomes que a gente assusta, porque são raízes não portuguesas, da língua portuguesa. São raízes de outras línguas, geralmente o grego e o latino. Então, aí fica, às vezes, não está no nosso vocabulário. Mas é só estudar que a gente entende, tá? Muito bom. Aí nós vamos agora ao nosso texto de despedida, vamos lá? Aos poucos, criei o meu tempo. Utilizei dele por milênios de milênios. Tantas vezes masculino, outras tantas feminino. Às vezes eu o cuidava bem. Noutras tantas deixei muito a desejar. Chega, contudo, o tempo da reflexão. Daqui a pouco, o meu corpo se tornará mais diáfano. E eu, quase puro, necessitarei menos dele. E o glorificarei por todo o infinito. Bendito corpo físico. Tá aí o corpo masculino e feminino. Então, nesse carreiro evolutivo, minha gente, nós precisamos de potencializar as energias. Uma vez, potencializamos a energia do arquétipo ânimo, que é o masculino. E outra vez, potencializamos a energia do arquétipo ânima, que é o feminino. Para que o corpo pudesse ser formado para nos atender por completo. Então, em nós existe o masculino e o feminino. E dependendo da potência da qual o espírito está vivendo naquele momento, ele é homem ou é mulher. Mas o corpo físico, a estrutura do corpo físico, é praticamente a mesma, mudando as necessidades dos arquétipos. O homem tem gameta masculina e tem testosterona. A mulher já não precisa de testosterona, ela precisa de outro hormônio. E assim sucessivamente. O homem não tem seios com vantagens, com mamilos mais avantajados, como a mulher precisa, porque ela amamenta, ela precisa disso. Os quadris da mulher são mais largos, porque ela se prepara para o parto. Em compensação, o homem é mais forte na sua musculatura, porque ele precisa desbravar muitas coisas duras, rudes. Mas no aprendizado, no todo do aprendizado, é válido para o espírito, que vive uma coisa e vive outra. Então, ninguém é melhor que ninguém. Essa coisa de achar que macho e a fêmea, isso já foi cozinado no passado. Hoje é o espírito se manifestando. Então, aos poucos, eu criei o meu templo. Chamamos sempre de templo corpo físico, porque Pedro, o apóstolo, disse isso. Aos poucos, criei o meu templo. Utilizei dele por milênios de milênios. Tantas vezes masculino, outras tantas feminino. Às vezes, eu cuidava bem. Noutras tantas, deixei muito a desejar. Chega, contudo, o tempo da reflexão. Daqui a pouco, o meu corpo se tornará mais diáfano. E eu, quase puro. Necessitarei menos dele. E o glorificarei por todo o infinito. Bendito corpo físico. Então, minha gente, o estudo termina aqui. Mas as pesquisas, não. Percebem, terminou o nosso estudo de hoje. Agora nós vamos descansar. Vamos refletir. Mas a pesquisa continua. Não sei quanto tempo você terá para assistir o próximo estudo. Mas nesse tempo, se você estiver muito interessado ou interessada, faça sua pesquisa. Compra lá. Faz um bem para você. Compra lá um livro de anatomia comparada. Um livro de anatomia comum mesmo. De fisiologia. Só vai dando uma puxadinha lá. Vai dando uma olhadinha. Não é que você vai estudar aquilo. Não. Só você ir familiarizando com esses nomes. Porque vai que você chega no mundo espiritual e tem lá uma vaga para estudar medicina espiritual. Mas tem um pré-requisito. Você tem que ter, pelo menos, noção de anatomia e fisiologia. Aí você estudou. Você leu. Pelo menos leu. Percebeu alguma coisa. Você falou. Eu já tive. Ah, então vamos fazer um teste aqui. Aí você faz um teste. Passa. Olha você estudando a medicina espiritual. Ou outras coisas relacionadas a isso. É o que eu digo para vocês, gente. Estudar sempre tem espaço gigantesco em nós. Nossa memória infinita. Então sempre vai caber conhecimentos lá dentro. E a consolidação do conhecimento pela prática. Jesus abençoe você. Abençoe a tua família. Abençoe o seu desejo de aprender. De seguir com André Luiz nesse estudo. E me desculpe se eu falei alguma coisa errada. Me desculpe se eu errei. Só me falar. E vocês corrijam, por favor, aí. Os seus corações, os seus sentimentos. Não deixe o errado ficar com você. Se eu disse alguma coisa errada aqui, por favor. Me corrijam dentro de vocês. E vamos em frente. Porque eu também estou no aprendizado. Adoro aprender tudo isso. Mas também estou no aprendizado. Então, minha gente, fiquem com o Senhor Jesus. Com as bênçãos do Pai. Que é o nosso Deus. Sempre gratificando. Sempre agradecendo a Deus pela vida. Que Ele nos deu. Essa jornada fantástica. Que é a evolução. Muita paz. Muita paz para todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau.